Galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de anunciar um sorteio que vai rolar dia 15 de novembro. Então já vai chamando todos os seus amigos para participar, porque esse sorteio é para você dividir com o seu amigo. Esse sorteio está acontecendo porque eu gostaria de agradecer a vocês todo o apoio que vocês têm me dado, seja nas lives, seja dando like nos vídeos, comentando. Muito obrigado de verdade, viu? Serão dois ganhadores, um de cada ganhador ganhará 100 reais em Google Play Card. E se você quiser dividir com um amigo assim, para você ter mais chance, você chama um amigo para ele participar também. É muito fácil para participar, galera. Basta clicar aqui no link aqui embaixo na descrição. Entrando nesse site, você faz o login com qualquer tipo de plataforma, seja Facebook, Instagram, enfim, é bem simples. Depois disso, é muito importante que para você ganhar, você tem que estar grito aqui no canal e também me seguir em alguma rede social. Qualquer uma, beleza? Só assim o ganhador vai ser validado. O Todd está me perguntando, mas e se eu quiser mais chance para ganhar? É muito simples você fazer isso. Basta você fazer as ações que estão aqui embaixo. Do lado dela está a quantidade de chance a mais que você pode ganhar. Então, dê uma olhada. Por exemplo, se você me seguir lá na Twitch, sua chance vai aumentar muito mais. E se você virar um membro do canal, é maior ainda. Ah, Tiger, mas por exemplo, eu já sigo você. Não tem problema. Ele vai ver que você já me segue. Ele vai computar a sua chance a mais mesmo assim, beleza? E claro, eu vou checar se o ganhador fez essas ações corretamente. Por exemplo, se ele clicou em virar membro do canal e não virou membro, ele vai ser desqualificado, beleza? Boa sorte a todo mundo. Gostaria de agradecer a Epic Game. Se não fossem eles, não teria como estar acontecendo aqui. O link deles vai estar aqui embaixo na descrição. Tamo junto! Fala aí, galera! Beleza? Eu sou o Tiger, esse é o Todd. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar para as Poké News, as notícias mais importantes do Pokémon GO, para trazer vocês sempre informados. Vamos lá! Bom, hoje é dia 1 de novembro. Vocês sabem que às 17 horas entre vigor algumas novas coisas, como por exemplo, a nova caixinha com o novo Pokémon. Mas não só isso. Vamos ter também missões relacionadas aos Pokémon do tipo Buggy, onde você poderá encontrar aí de repente um Pokémon diferente bacana para você evoluir. Além disso, também você poderá encontrar Caterpie em seu formato Shine selvagem. É muito provável que também tenha em questão de missões, para você poder aí tranquilamente pegar aí sua Caterpie com o level 15. Então fique ligado que é assim que eu tiver todas as informações sobre as novas missões, eu trago aqui para vocês. Que as solicitações de Pokéstop aqui no Brasil já começou junto com a China, foi expandida para México, agora foi introduzida na Tailândia. Jogadores do level 40 já vão poder solicitar tranquilamente, igual nós aqui do Brasil, seus novos Pokéstops. Espero que o pessoal tenha, sei lá, provado muitos Pokéstops novos, para que assim o Brasil tenha bastante Pokéstop e os outros países também. Neste exato momento está rolando o primeiro Safari lá em Taiwan. E com ele está vindo o Pincershine, galera. Pois é, Pincershine já apareceu, o pessoal já capturou, estou mostrando aqui para vocês. E não é só isso. Rally Kings também está migrando para lá, para o evento, para o pessoal pegar aí um regional durante essa festa que vai rolar nesse Safari. Estou muito ansioso para ver quanto vai ser o primeiro Safari aqui no Brasil. Vão ficar de olho. Com certeza, quando tiver qualquer informação, eu trago para vocês. O recurso Fitness está chegando. A gente já disse como vai funcionar, o que você precisa ter dentro do seu celular, mas ainda faltavam alguns ajustes internos dentro do jogo. E agora parece que só depende da Ana Ante agora liberar essa nova funcionalidade. Já aqui, ao entrar no Pokémon GO, você deve ter notado uma nova política de privacidade. Você terá que aceitar para continuar a jogar. Mas o que isso significa? Que é provável que o sistema de fitness deve estar muito mais próximo do que a gente imagina. Agora, uma coisa que realmente estava faltando muito, eu não sei porque demorou tanto para estar dentro do jogo, na hora de você entrar na sua lista de amigos, fica meio difícil você encontrar um amigo seu se você tiver bastante amizade, não é mesmo? Cadê aquela barrinha de busca para a gente colocar o nosso nick e poder encontrar com muito mais facilidade? Pois é, ela está chegando. Já apareceu no tráfico do jogo, parece que a Ana Ante vai implementar muito em breve essa funcionalidade dentro da sua lista de amigos. Agora vai ficar muito mais fácil de repente você encontrar o seu amigo somente digitando o nick dele ou o apelido. Finalmente, né? Porque estava demorando demais. É, galera, não se esqueça de entrar no link aqui embaixo na descrição para participar do sorteio que vai rolar no dia 15. Esse sorteio vai ter dois ganhadores, onde esses ganhadores vão compartilhar com um amigo. Então vai lá, chama seu amigo para ele também tentar ajudar você a ganhar para você gastar esses créditos de Google Play em que você quiser. Bom, galera, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa aquele gostei maravilhoso. Muito obrigado para você que já deixou seu gostei. Se inscreva no canal caso você não conhecia. Seja muito bem-vindo. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E... Fui!